Bob e Boladão, tem onde eu dar caralho? Média de rua, fui lá pro estúdio do RF3 Pega a visão Minha naveira, acelera forte Põe fogo na bomba, esse é da sorte E os cachorreira, gordinho de malote Pra ficar chabão, nóis mete a lupa do ciclope Quem não tem colírio, usa óculos escuro Se a PT colar, é fogadita em segundos Ela dá um sorriso, mas nóis já entendeu tudo Ela só quer montar na garupa dos vagabundo Ela quer montar Então, monta na garupa da meiota Que já deu fuga até na rota Furindo as rodas No corte de mil, sei que ela tosa Olha o tamanho da bolota Nas minhas notas Monta na garupa da meiota Que já deu fuga até na rota Furindo as rodas No corte de mil, sei que ela tosa Olha o tamanho da bolota Leão de Judá Leão de Judá, carralho Diretamente da comunidade Gardenal, só louco Tá na genética do pai Pegar a morena e a ruiva Colocar pra subir na garupa Na selfie tá partiu Dubai O sol foi embora, só ficou a lua As estrelas e a fumaça dá puxar Vagabundo tá andando pesadão de ouro Na garagem do triplex, Tiger e Volvo No meu bolso, cheio de peixe Estouro do botô É o Bob de novo O retorno Tá na genética do pai Tomar as melhores bebidas Fuder as melhores meninas Tá na genética do papai Ter fé naquele lá de cima Abençoa minha família Então vai Tá na genética do pai Tomar as melhores bebidas Fuder as melhores meninas Tá na genética do papai Ter fé naquele lá de cima Abençoa minha quadrilha É o medre de rua É o retorno Bob boladão Aquele lá Da ocasião faz ladrão RF3 O nome dele é fácil, tá? RF3 3 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 O pinhado se clope Pra esfaçar os olhinhos Vermelho do Guinha Só pra não que sobe As palavras estão sem que ter Então eu molho elas com gin Vejoso não pode De olho na minha nave No meu din-din elas querem dar o golpe Colocando decote Jogando a raba pra mim Meu nome é dinheiro Meu bubu é... 2